O Coração do Porto não era o sítio mais óbvio para montarmos aqui esta fábrica e não foi fácil para nós. Foram precisos 5 anos até produzimos aqui a primeira cerveja nortada. Não desistimos porque a fábrica tem um conceito diferente, um conceito de proximidade. Neste espaço temos também uma loja, um restaurante e um bar, onde podemos receber as pessoas numa área totalmente sem bastidores. Quem cá vem almoçar, jantar ou beber uma cerveja nortada está literalmente dentro da fábrica e assiste a duas fases do processo. A produção do mostro e também a fermentação da cerveja. Depois há surpresas. Por exemplo, quem for à Casa do Bem passa pela Manzona com uma vista privilegiada sobre a sala de engarrafamento, onde consegue visualizar a primeira fase de rotulagem e depois o enchimento da garrafa, que depois vai para os nossos pontos de venda. Quisemos que esta fosse uma fábrica com vida e que a casa estivesse sempre cheia. E conseguimos. Há dias que recebemos mais de 400 pessoas. Durante muito tempo procuramos uma solução que nos permitisse estar sempre em festa, sem pôr em risco a qualidade da nossa cerveja. Com centenas de pessoas a circularem todos os dias, não era difícil que, mesmo sem querer, alguém pudesse estragar um loco inteiro. Encontramos a solução na videovigilância da NOS. Instalamos câmaras por toda a fábrica para nos permitir ver o que se passa sem precisarmos lá estar. Esta solução funciona tanto na fábrica como no telemóvel. Com esta solução podemos estar em vários sítios ao mesmo tempo, prevenir problemas e agir de imediato se necessário. Agora temos mais tempo para nos dedicar ao que verdadeiramente interessa, produzir cerveja nortada e partilhá-la com os nossos clientes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL